Música Olá, boa tarde, estamos de volta com mais notícias. A coordenação do Centro de Artes e Esportes Unificado Céu realiza uma campanha para arrecadação de livros para a biblioteca. As doações podem ser feitas no próprio local, na rua Miguel Calisto de Moraes, número 1153, ou na Secretaria Municipal de Cultura, na URCA, no horário das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A campanha vai até o dia 28 de fevereiro. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou de em baixa, cotado a R$ 5,31, com variação negativa de 0,63%. O euro também fechou de em baixa, cotado a R$ 6,43, com variação negativa de 0,79%. O Plano Notícias termina aqui, a gente volta com mais informações durante a nossa programação. Não saia daí! Música 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 Música